Go! For Gold! Estou aqui no stand da 2K, onde eles fizeram literalmente uma cidade para promover Mafia 3. Cara, tá muito legal esse stand, tá todo temático com a época do game. Tem cerveja no barzinho aqui do lado, tem música ao vivo, um jazz rolando aqui. Tem um segundo andar muito legal, cheio de pessoas. E aqui do meu lado tem um cineminha, onde eu assisti uma apresentação em vídeo do game, porque infelizmente eles não trouxeram o jogo para a galera testar aqui. Uma pena, mas o que mostraram lá não está divulgado na internet, é exclusivo da i3. E mostrou duas coisas muito interessantes. A primeira delas é que o jogo está gigantesco, são 10 distritos para você explorar. E cada distrito tem uma característica própria. Então, cara, é muito louco. É dominado por tráfico de drogas e tal, por máfias. E aí você vê um pouco mais do protagonista, um pouco do passado dele como soldado, né? Ex-soldado que foi para o Vietnã, para a Guerra do Vietnã e tudo mais. E aqui, cara, eu pude ver um pouco mais dessa exploração toda. Os carros da época são incríveis. A cidade em toda está muito bem produzida, bem fiel. E teve também um pouco de gameplay, que é uma fase que acontece num barco movido a vapor. Você tem que eliminar alguns alvos e esse barco, cara, é incrível. Ele está rodando aquelas grandes hélices atrás e tal. E você vai atacando as pessoas e, de repente, pega fogo em tudo. É muito legal, o visual está incrível. Provavelmente eles fizeram uma captura rodando no PC. Mas independente de onde está rodando este game, cara, se você gosta de mundo aberto, você não pode perder esse game. Enquanto não sair um novo GTA, vai atrás de máfia que você vai ficar tão feliz quanto.